Hoje venho te falar sobre o micro USB da Sonoff. Se queres saber mais, fica para ver o vídeo de hoje. Alô pessoal, meu nome é Catarina Mour, este é um canal sobre automatização residencial e alguns gadgets para a casa e hoje venho te aqui falar sobre o micro USB da Sonoff. Este produto não é tão popular como os restantes porque não o vejo assim tanto a falarem dele na internet, mas é um produto barato e que se bem utilizado tem um grande potencial para os teus equipamentos. Isto basicamente funciona por USB aqui uma entrada e depois tu vais ligar o teu equipamento normal aqui tornando-o um equipamento inteligente e já te vou demonstrar como é que tudo funciona. Características aqui deste pequenote. Apenas tem um botão aqui na entrada que é para tu fazeres o reset inicial ao equipamento e a nível de botões não tem mais nada. É um equipamento, como tu já viste, bastante pequeno mas que também aqui a sua forma às vezes pode ter aqui alguns sinais que também já vamos ver. Este aqui componente convém utilizar apenas até 5V, ok? Não metas aqui nem 12V nem 9V porque podes danificar o equipamento que vais te ligar aqui e o próprio Sonoff, portanto o aconselhável e ele diz mesmo aqui nas características é utilizares em equipamentos de 5V e vamos passar então aqui a alguns exemplos. Eu tenho aqui já o meu telemóvel para te mostrar como é que tudo funciona na aplicação. Tenho aqui uma extensão que eu vou tentar puxar o máximo para aqui para que tu veres. É uma extensão normal com entradas e tem aqui duas portas USB para nós conectarmos o que quisermos. Numa delas nós vamos colocar este pluginzinho para tornar aqui um gadgetzinho inteligente. Isto é muito fácil, é só colocares isto aqui na ranhura. E julgo que estejas aí a ver. Colocares aqui. Esta é a caixinha dele. Ele só traz mesmo o equipamento porque lá está, também não precisa de mais nada. E vou-te dar aqui um exemplo, por exemplo, com uma ventoinha. Estas ventoinhas portáteis são até 5V, por isso podes utilizar sem qualquer problema e fica assim uma ventoinha normal, que isto tem um custo relativamente barato. Neste adaptador vais torná-la automática e utilizá-la através da tua aplicação eWheelink. Eu vou pôr aqui para não estar à frente e vou aqui conectá-la e já está. Agora vou, como sempre, passar aqui a tela do meu ecrã para tu veres. Já deverá estar aqui a ver então a aplicação de eWheelink. Para tu conectares este hubzinho, é o procedimento normal, isto na Sonoff não tem nada que saber. Vais aqui ao mais, emparelhar rápido, dás aqui um clique até a luz de começar a ficar de piscar e está emparelhado. O emparelhamento dele é mesmo muito fácil. E é este dispositivo DBF295 que está aqui. Antes de mais, convém mudar-se o nome, que é o que eu vou fazer agora. Vou pôr aqui ventoinha. Já está. Atenção, saiu recentemente, à data do vídeo 2, uma nova versão. Verifica se tens a versão 3.7.1, que neste momento é a última. E está feito. E agora funciona como os outros equipamentos. Eu basicamente vou aqui ligar. A ventoinha já está a funcionar. E vou desligar. E a ventoinha desliga. Ok? Pronto. De ressalvar que a ventoinha tem que estar sempre no ON para funcionar. Porque se eu meter aqui e colocar aqui embaixo no OFF, por um momento que eu ligue, ela não vai funcionar. Porque não está a passar corrente elétrica. A partir do momento em que eu dou aqui o ON, ela já está aqui a funcionar. Isto é válido para muitos equipamentos. Este foi um exemplo simples de que eu trouxe aqui. Mas, por exemplo, vai dar para eu automatizar aqui este quadro de letras, onde eu digo Smart Home and Gadgets. Porque também é até 5 volts. Neste momento está a pilhas. Após a gravação deste vídeo, eu vou colocar já ali o hubzinho para o tornar inteligente. Porque também tem a ligação por corrente elétrica. E deste modo, tu vais conseguir automatizar muitas das pequenas coisas que tens em casa. Que são gadgets relativamente baratos. Isto tanto o da ventoinha, como ali o do quadro, por exemplo. E como tantos outros, que certamente há de ter em casa. Se pensares um bocadinho, vais ver que encontras sempre algum que podes automatizar. Estes aparelhos também têm um custo baixo. Eu vou-vos pôr lá em baixo na descrição onde é que eu comprei. Eu até o comprei em promoção. Posso-vos dizer que me custou 5 euros este adaptador. Portanto, é relativamente barato. E podes assim automatizar muitas das coisas que tens aí em casa. Sem gastares muito dinheiro. Um ponto negativo que eu encontrei. Que, por exemplo, acontece nesta tomada. É que esta tomada, se vocês virem, não sei se vão conseguir aí ver bem. O USB está muito próximo. Os dois portas USB estão muito próximas uma da outra. O que faz que eu, ao pôr este adaptador, não consiga utilizar a outra porta USB devido ao formato deste pequeno hubzinho. Contudo, já tenho ali outra extensão com portas USB mais largadas. E por isso, não vai ser um problema. Contudo, dependentemente da tomada onde tu vais pôr, poderá ser um problema que pode tapar a entrada seguinte da porta USB. Mas é mesmo uma questão de testares nas tuas extensões aí de casa. Este foi um vídeo assim um pouco mais curto. Porque realmente não há muito mais a dizer sobre este pequeno micro USB da Sonoff. Funciona bem. Corresponde sempre. Eu, por exemplo, vou só aqui dizer ao Google para ele acionar a ventoinha para ver se funciona. Também integra na Alexa sem qualquer problema. Volto a referir que só não vou fazer o teste da Alexa agora. porque não tenho a Alexa aqui no escritório. Mas vamos ver como é que o Google responde. Ligar ventoinha. E já está aqui a funcionar. Desligar ventoinha. E está desligado. Portanto, funciona muito bem. Não tenho nada a dizer contra. A não ser aqui o formato dele, às vezes, poder tapar a porta USB que está ao lado nas extensões. Mas aí é mesmo adaptar-se a uma extensão. Tu vejas que não vais ter esse problema. E foi tudo o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo mais curto. Porque o produto em si também não exige aqui muito tempo. Porque a usabilidade é mesmo muito simples. Era mesmo para te dar mais uma indicação do que eu vou utilizar aqui na minha casa inteligente. Para também te dar uma dica e ideias do que podes construir com um baixo custo na tua casa. Para automatizares mais alguns gadgets. Eu espero mesmo que tenhas gostado e te seja útil. Se ficaste com alguma dúvida, comentários. Não te esqueças Instagram, importante, porque contribui aqui muito para o canal. Página de Facebook vai também estar aí a passar. Obviamente, se ainda não subscreveste o canal, subscreve. Porque eu coloco um vídeo novo todas as semanas. E, como sempre, eu aguardo-te no próximo vídeo. Desejo-te tudo bom, um resto de bom dia e uma excelente automatização.